Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening. Vocês devem estar vendo aí na tela que eu estou no servidor chinês para mostrar algumas novidades que chegaram aqui, falar um pouco dos sistemas que estão chegando aqui dentro e que talvez possam vir para o servidor global. Eu não sei se vocês vão gostar, eu vou ficar meio triste, meio resapeado, porque são sistemas que não são tão legais assim para quem não gasta no jogo. São sistemas voltados para quem gasta, mas até tem o seu lado free to play ali de se fazer, então pelo menos isso tem um ponto positivo. Então a primeira coisa que chegou aqui, que eu gostei demais, vocês já devem ter visto vídeos sobre, é a skin do Radamantes, né cara? O Radamantes está com uma skin nova agora de skatista e Charlie Brown Jr. e está na medalha do lutador a skin, eu achei ela demais. A primeiro momento que eu vi ela na luta, eu não gostei tanto porque as asas dele, elas estavam meio apagadas, né? Meio tabajara ali, meio sem fogo nenhum, aí a gente falou, nossa, mas cadê aquela chama, aquele negócio que tinha? Mas ele é uma skin que vai evoluindo com a luta e ela vai ganhando chama, né? Vai ganhando aquelas chamas, aquelas labaredas de fogo. Então quando está com quatro asas ele fica incrível. A skin dele é muito top. A gente até tentou pegar o Radamantes na live ontem, porque está tendo um evento aqui de invocar, que é aquele lá que você pode pegar um personagem que você não tem na conta. Aí eu fui, dei dez tiros e catei um Iki Divino, mano. Eu perdi a gravação, né? Uma pena. Mas eu dei dez tiros aqui contando que eu fosse pegar o Radamantes e catei o Iki Divino. Aí eu fiquei, tipo, super triste porque eu queria muito Radamantes aqui na minha conta do japonês para jogar os duelos sagrados, né? Porque o Radamantes exige muito livro, seria difícil upar ele também aqui. Mas eu iria pegar até a skin dele para a gente poder brincar. Eu ia comprar a skin dele aqui, porque o Radamantes, ele agora, chegou um novo personagem que vai ser muito bom para o Radamantes. Então eu queria muito ele, mas eu peguei o Iki Divino, mano. Fiquei muito triste. Infelizmente o Radamantes não vem aqui na loja para poder trocar, né? Se não, a gente dava até um jeito de trocar. Mas o cara tem o Iki Divino aqui também, né? Para quem não viu. Uma outra coisa que chegou aqui também é que eu fiquei meio ressapeado. Olha, tem esse gati aqui, ó, de Dote Japão aqui, ó. É o Valantaine. O Valantaine, ele chegou. É a duplinha que eu queria fazer com o Radamantes. Para pegar o Valantaine, você tem que desembolsar mais ou menos uns 50 reais aqui no jogo. Então, eu ia fazer isso, mas o site que eu compro moedas da China, ele está desabilitado, os cartõezinhos lá de moeda. Então, eu não consegui comprar também. Fiquei mó triste, mano. Mas assim que eles tiverem cartões em estoque, eu vou comprar e eu vou pegar o Valantaine. Eu tenho aí até o dia... Até o dia 8 agora do mês de maio. Para comprar esse Valantaine aqui. Ele está sendo vendido da mesma forma lá que o Jaime foi vendido, né? Eles botam por dinheiro real. E você, adquirindo ele, você tem acesso a pegar ele no banner e tudo mais. Então, eu ia pegar ele, ia mesmo. Esse vídeo seria sobre o Valantaine, mas infelizmente o site está sem cartões. Então, flopou. Deixa eu ver. Tem mais uns eventos aqui, ó. É o evento do Radamantes. Esse evento do Radamantes, ele... Eu não posso fazer ele ainda porque o dia não virou aqui. Mas ele é basicamente naquele mesmo formato das casas do Hades. Você entra, causa o dano. E aquele dano que você causou vai te garantir premiações, né? Está vendo aqui, ó? As premiações de cima são as que eu catei devido ao dano que eu dei. A de baixo é caso você compre, tipo, o passe de batalha aqui desse sistema. Ele cobra diamantes dourados, né? Que seria equivalente ao nosso cupom. Então, você tem que comprar com o diamante dourado o acesso à segunda aba aqui, ó. Aí você resgata de cima e resgata de baixo. Eu achei bem recompensador. Confesso, tipo, achei bem recompensador mesmo aqui os prêmios desse sistema. Eu gostei. Mas é um sistema que, para você poder tirar bastante proveito, você tem que ser... É... tem que pagar. Não é de graça. Então... Mas eu gostei. Eu gostei do sistema. Uma outra forma também aqui que você tem para poder fazer... É você tem que pagar diamante dourado para poder refazer o sistema. Tipo, você não pode fazer ele mais de uma vez se você não pagar. E isso eu achei zoado. Mas ele vai ficar por bastante tempo, eu acredito. Então, dá tempo de você conseguir. Fora que você também tem o Inspirar aqui, ó, por diamante normal. Então, você consegue aumentar o dano da sua equipe aí com o diamante normal. Olha que lindo esse shibizinho do Radamantes, cara. Que lindo, feio. Então, é legal. Um sistema legal, mas ele favorece demais quem paga. Aqui, ó. Aqui tem os danos. Quanto de dano que o pessoal deu, ó. Tem uma premiação por dano, tá vendo? Olha lá. Essas pedras aqui eram de um sistema novo que o meu level não liberou ainda. Mas assim que eu liberar, eu trago pra vocês aqui no canal. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui é a formação, né? Que você faz, ó. Esses aqui são os que eu usei. Isso daqui é... Ah, poder fazer formação. E esse daqui é poder conseguir o Inspirar. É, não tem mais nada aqui. Então, esse sistema veio. É um evento novo aí que veio. Uma outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês. Quer ver, ó. Ah, não. Esse daqui é o... Evento de diária aqui, ó. Eu tava pegando, ó. Beleza. Esse daqui é um evento de troca, ó. Você pode trocar pó por... Já de estelar, por sustelar e tudo mais. Livrinho verde por fragmento de livro azul. Aqui você tem... Negóis de resgatar. Mês do Aldebaran. Esse daqui também é de despertar personagem. Beleza. É... Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o Valantaine. O Valantaine, ele chegou aqui no Códice, pelo menos. Então, dá pra mim poder mostrar um pouco dele e jogar com ele na luta. Cadê? Ele tava por aqui. Aqui, ó. Olha que cara lindo, maravilhoso. Então, o Valantaine, ele veio pra ser praticamente o... O suporte do Radamantes, né? Eu sei que muita gente não gosta do Radamantes. Não joga com ele. Então, não vai se interessar pelo Valantaine. Mas, basicamente, ele foi feito pra jogar do lado do Radamantes. Ele usa aí corrente de efesto, lança chamas, tenacidade com cristal de fogo. É a build dele. E a build que eles bolaram aqui pra ele no teste é a com o Radamantes. Tem até o canon de gêmeos aqui. Então, vamos pra luta? Eu quero mostrar um pouco dele e mostrar, basicamente, a ideia do Valantaine. Olha que lindo ele chegando na luta. Muito lindo, né, mano? Espero que você esteja gravando. Tá gravando? Tá gravando. Aqui, ó. Uma coisa que vale ressaltar. A espada do Valantaine... Eita, apertei uma alternada. É que ele tem... É... Ele tem, praticamente, uma espada de Damocles embutida nele. Você tem que tomar bastante cuidado na hora de usar ele. Ó, o canon de gêmeos vai levantar ali o... Ó, ou... Aqui, ó. O kit dele é, basicamente, o seguinte. O ataque básico é um ataque de alvo único. Ele reduz a defesa crítica do alvo. Então, o alvo vai tomar mais dano crítico, né? Ele vai ter, tipo, mais chance de tomar dano crítico, na verdade. A segunda skill dele, que é a skill principal dele, é uma skill que faz com que ele dê muitos danos... Muito dano... É, muito dano no alvo selecionado. E ele começa a atirar ali. Quanto mais ataques ele tem, mais ele sacrifica do HP dele. O crítico dele é elevadíssimo. E ele ganha muito atributo depois que ele usa esse ataque. A terceira skill dele é, quando ele morre, ele invoca duas arpias que vão em direção a um alvo e causar dano. E, se não me engano, tem até um enfraquecimento lá, eu não lembro. E esse daqui é a passiva dele que faz ele perder HP, né? Quando ele dá um ataque. E ele pode perder muito HP atacando e tudo mais. Quer ver, ó? Eu vou usar o ataque básico dele primeiro. Olha lá. Você vê que ele ganhou ataque, tá vendo? Ele ganhou um aumento de ataque ali. E o alvo ganhou uma redução ali no crítico, né? Tipo, ele vai tomar mais crítico de todos os ataques que ele levar. Olha lá. Ele até tomou um crítico ali, de graça. Aí a equipe aqui, basicamente... Olha lá, tomou crítico. Então, tipo... O Valantaine, ele ajuda demais a colocar a asa pro Radamantes. Porque o alvo que ele marcar, ele praticamente vai tomar crítico de todo mundo. Até de dano cósmico se bobear. Então, tipo, facilita demais pro Radamantes buscar as asas dele, ó. Ele ataca, marcou. Aí, se alguém bate lá, a chance de vir crítico é muito grande. E aí, foi e não dá crítico, né, mano? Olha lá. Ela critou, tá vendo? Mais crítico. Então, tipo... Nesse ponto é bem legal. Eu adorei saber que tem um suporte aí pro nosso... Nosso Mininão. E... A segunda skill dele... Que é a mais perigosa. Quanto mais você vai atacando, ó... Ele vai ganhando stack de dano, tá vendo? Três stack, ó. Ele vai ganhando... Deixa eu ver se mostra aqui. O que que ele tá ganhando? Não, aqui não mostra. Aqui só mostra que ele perdeu o HP dele. Não, não mostrou. Olha, tá com menos dois stacks. Eu não sabia que destacava os stacks do critical. Interessante isso. Eu não tinha testado ainda. Ele deixa bem zoado o alvo. E a skill principal dele, né? Que é a skill que lhe dá dano. Que eu acho que é o que a galera vai... Vai querer ver. É a que ele vai até o alvo. Quer ver? Eu vou virar a tela aqui porque é muito linda essa skill. Vou tirar o do x2. Ele vai até o alvo. Vai causar muito dano no alvo. Olha isso. Olha isso. Olha quanto ataca. Mas ele vai sacrificando o HP dele, ó. HP dele ficou o quê? Com uma barra só. Praticamente ele já morreu. Ele já se sacrificou. Ele é um personagem tipo suicida, praticamente. Kamikaze aqui do game. Mas porque o objetivo dele basicamente é servir, né? De servir de munição aí pro Radaflop. Então, quem joga de Radamantes fique feliz. Tipo, eu. Eu tô muito empolgado com esse personagem. Ele é rankear. É muito fácil de maximizar ele. Olha lá. Ele morreu, ó. Invoca as arpias. E bate no alvo, tipo, mais fraco, assim, da luta. Ele dá bastante dano nisso também. Mas aqui, como é modo treino, né? Não vai mostrar. Então, eu gostei dele. O kit dele não vai ser tão interessante pra todo mundo. Talvez ele seja voltado apenas pro Radamantes mesmo. Eu não vejo, tipo, usando ele como um DPS principal, assim, da combo. Ele é mais um coadjuvante. Às vezes você tem que colocar um personagem no time pra poder colocar a asa. Só que ele sai muito caro. Tipo, eu uso o Shura atualmente. E o Shura, ele consegue botar a asa, mas não é aquela coisa. Às vezes eu utilizava com a Iora, né? Às vezes a Iora batia, mas também não era aquela coisa. Mas, tipo, a primeira rodada agora tá garantida com o Valentine. Porque ele bota a asa brincando. Infelizmente, só pode botar duas asas na rodada. Mas eu tenho certeza que ele colocaria, tipo, quatro asas na primeira rodada sozinho. Graças a esse monte de ataque que ele causa. Beleza? Então, é isso pro vídeo. Eu queria mostrar um pouco das coisas que chegaram aqui. Chegou a skin nova do Radaflop, né? Já mostrei aquele evento do Radamantes. E o Valentine. Assim que eu conseguir pegar ele, eu vou trazer aqui no canal. Vou mostrar uma gameplay com ele. Mas eu preciso que liberem lá a recarga da KK. Pra mim poder caixar aqui no xilinzinho. Tranquilo? Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho